Bom dia meus amigos, são 6 horas da manhã em São Benedito, Ceará. Hoje nós fomos agraciados com esse templinho, esse tempinho aí com uma neblinazinha, um friozinho, uma benção de Deus. Olha só, que delícia. Clima de serra, isso aqui é muito comum no meio do dia pessoal, às vezes também acontece esse fenômeno aqui, desce essa serraçãozinha e o dia se faz noite. Mas hoje amanheceu assim, uma delícia, mas ontem fez um grande dia de sol e eu fiquei sabendo que lá no sítio esse solzinho fez a acerola amadurecendo. E nós vamos lá verificar se temos acerola para fazer um suquinho. Olha só, bate um ventinho, dá uma limpada gostosa e depois volta de novo essa serração. Que Deus abençoe o nosso dia. Pessoal, o mais interessante é que amanheceu o tempo dessa forma e faz 21 graus nesse momento. Olha só, que interessante, 21 graus com essa sensaçãozinha de que nós estamos aqui com uns 17, 16. E se você está curtindo aí o nosso canal, já se inscreva aí, deixa aí a sua curtida, deixa o seu comentário para a gente saber onde está chegando o nosso vídeo e curta aí os nossos vídeos, a nossa playlist, porque nós temos muito mais aqui para você, dessa cidade das flores, a cidade de São Benedito. Então veja só, que clima gostoso aqui na Serra da Ibiapaba. Olha só os garis já trabalhando, Deus abençoe o dia de vocês, um trabalho realmente essencial. A gente não pode parar, né? Deus abençoe todos os nossos garis. Acho que eu vou ter que abastecer. Minha gasolina está só no cheirinho aqui, está na reserva. Galera, ontem eu saí para abastecer 9 horas da noite, fui passar no mercado, mas o posto já tinha fechado. O interior tem disso, né? Todo mundo dorme cedo, é uma benção, todo mundo dorme a noite toda, não é aquela loucura lá da cidade, né? Que não para, que não tem hora. Cheguei 9h05 no mercado, as portas já estavam baixadas e é isso, né? Olha, vida de interior, vida na roça, é um outro ritmo. Vamos tentar abastecer aqui nesse posto. Aliás, a gasolina está uma facada, né pessoal? Galera, gasolina uma facada, viu? E aqui no interior, pessoal, eles têm... O pessoal faz uma distinção entre crédito e dinheiro. Então, se você for abastecer no crédito aqui, é 6h32. As gasolinas 6h16, no crédito 6h32. Uma facada, né? Carrinho abastecido. Vamos seguir a nossa rota. 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 Galera, chegamos aqui e parece que vai dar bom, hein? Olha só. Choveu esses dias. Abriu um solzinho. E olha só o que a gente tem aqui. Acho que vai ter um suquinho de acerola hoje no almoço, hein? E olha o chão como é que está, né? Já está repleto de acerola. Olha só o som da roça. Que delícia, hein? Olha o som da roça. 6h30, pessoal. Então, agora nós vamos aqui fazer o trabalho de colheita da acerola, né? Olha que delícia. E esse pezinho aqui precisa dar uma podada, né? Se dar uma podada aqui, então, ele vai melhorar bastante. Olha aqui o nosso maracujá que a gente plantou, olha como já está crescendo. Já deu uma agarrada aqui na madeirinha. Vamos precisar botar uma estaca aqui para subir, para esse maracujá subir. E depois criar aqui um cercadinho para ele. Olha a rama desse maracujá. Mais um maracujá assunto para outro vídeo, né? Se você quiser acompanhar a saga do maracujá, vou deixar um card aqui para você ver os vídeos do maracujá. Colhemos, então, algumas acerolas. Já garantimos o suco do almoço. Agora vamos ver se a gente encontra laranja. Maracujá, vamos ver se a gente encontra laranja. Pessoal, aqui a gente capinou e o mato já está voltando, né? Olha só o chão, como é que está ali para ler. Olha, aqui realmente cresce tudo muito rápido. Deu uma chuvinha, o matinho já começa a crescer, né? Aqui a gente preservou esse pé de jamelão. Olha só, esse pé de jamelão. Depois a gente arranca essa mudinha para levar para um localzinho mais adequado para ele. Mais um pé de jamelão aqui. Aqui no caminho, como essa árvore que é bastante, a gente vai ter que mudar ela aqui desse lugar. E depois que a gente limpou também, olha só o que começou a surgir depois que a gente limpou. As mudinhas de bananeira também estão dando o ar da graça aqui pelo caminho. Olha só. Olha como está bonita essas mudas. Mas, na verdade, está renovando aí a torceira de bananeira, né? Estava tomado de mato. Limpou e agora a bananeira começa a crescer. Quem está dando o ar da graça também são os cocos. Olha só, coco babassu. Aqui no chão tem bastante coco saindo. Mas, como é caminho, ele não vai conseguir ficar aqui. Olha que legal. Olha a bananeira. Vamos mais aqui. E estamos chegando aqui as nossas laranjas. Vai ter acerola com laranja. Suco para o almoço hoje. Olha só que linda. Laranja está bem grande. Deu um solzinho. Essa laranja está no grau. Para a gente garantir o suco no almoço. Olha só que beleza. Você nordestino que está aí no Rio de Janeiro, São Paulo. Com saudade aí da sua terra. Olha só. Vamos matar a saudade aqui de São Benedito, Serra da Ibiapaba. Deixa aí a sua curtida. Inscreva-se no canal. E acompanha aí a nossa saga do canal, tá? Pessoal, um cheiro maravilhoso. Quando eu pego aqui a laranja. Sobe um cheiro delicioso de laranja, viu? Uma delícia. Olha só, essa aqui está até acomodada aqui. Vem cá, minha filha. Que delícia. É muito gostoso esse cheirinho. Maravilha. Pessoal, vamos então para o nosso resultado de hoje. Olha só. Temos aqui a nossa laranja. Aproximadamente 8 quilos de laranja. E a nossa acerola. E aqui a nossa acerola. Deu mais ou menos 500 gramas. Já garante aí o nosso suco para o dia. E aqui, com certeza, a laranja para o dia de amanhã, né? É isso aí. Continua acompanhando o nosso canal. Um grande abraço para você. E até o nosso próximo vídeo.